E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, bem galera! No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um react da segunda parte de Sonic Colors Rise of the Wisps. Hoje há pouco mais de uma hora lançou o vídeo da segunda parte e eu imagino que tem ao mesmo tempo que a primeira parte. Cerca de 6 minutos por aí. Então eu vou fazer esse react aqui. Ainda não sei nada do que acontece. E basicamente é isso. Então se vocês querem ver mais react desse tipo, comenta aí embaixo, deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva se é novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e vamos ao que interessa. Bom galera, eu já coloquei aqui no vídeo e já está aqui prontinho para assistir. Eu estou com o meu headset, estou com o vídeo que tem a versão legendada. Então vamos começar. Em 3, 2, 1... Sonic Colors Rise of the Wisps Parte 2 Ao mesmo tempo do episódio anterior Dirigindo por Tyson Hess Esse cara é o que eu estou fazendo. É Peter Rubens. O meu é o cara. Ficou a energia para Dr. Eggman. Aqui está ele, big bro. Big bro! Eu sigo para você fazer isso mais fácil para nós, mas eu nem acho que isso seja possível. Tails? Falei. Como vai vai, Metal? Você está parecendo hideous como a um geral. Isso é louco. Eu sei, rapaz. É como se olhar para o mundo mais buraco. Não, os Wisps já estão sendo desfazados da sua energia. Não se preocupe, estará muito tarde para salvá-los. Eu gostaria de ficar aqui. Eu gostaria de ficar aqui, mas eu realmente não gosto de vocês. Mandou a truque. Caramba! A música da Sweet Martin. A música da Sweet Martin. O primeiro capital está chegando. Estreta a esquerda aqui, Sonic! Roger isso! Tudo bem, tudo bem. Sim, 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 você está bem-vindo. Seu... Esmilhante... Esses... são todas as coisas que eu preciso. Incoming, Sonic! Nós temos que continuar indo. Desculpa, Grusso. Se você quiser me parar, você tem que me pegar primeiro. Laser! Ah! Você sabe, big bro? Os Wisps consumam o seu poder. Quem é alguém que eles confiam? Eu não sei se você tem o seu poder com você. Mas eu acho que nós sabemos um caminho para isso. Eu não tenho tempo para isso, Sonic. Os outros Wisps serão derrotados em apenas alguns minutos. Eu não tenho tempo para isso, Sonic. Tudo bem, Tails. Ele não está procurando uma luta, né? Você está procurando uma corrida. Você está procurando uma corrida. Ok, então. Vamos corrida! Curtiu. 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 Em cada uma das cápsulas está um dos Wisps específicos daquele time. Metal Sonic também está usando o poder dos Wisps, mas... Mas... Não está adiantando de muito, tipo. É, tá. Vamos ficar calado. Não, assim, tipo... Não está... Como é que eu posso dizer? Não gostei. Curtiu. Curtiu. Essa aí ficou bonita. Esse efeito aí ficou bonitão. Esse efeito aí ficou bonitão. Esse efeito aí ficou bonitão. Agora eu estou vendo o efeito dos Wisps. Que bichinho! Caramba, mano! Não se preocupe, mano. Não se preocupe, mano. Nós ainda podemos derrotá-lo juntos. Com certeza. Forma... Que isso, mano? Vamos fazer isso. Drill! Eu só adoro essa música. Não. Eu... 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 Eu posso fazer isso. Jade... Você é tão bonita. E Sonic... Bom trabalho, como usual. Ele é um cão, amigo. Ah, é... Eu acho que é um... Eu acho que é um... Eu acho que é um espaço. Hiles, o que está errado? Nós conseguimos salvar a friende Jade... Mas ainda há tantos Wisps em perigo. Não? Eu só... não sei se podemos salvar todos vocês. Você é certo, pal. Você provavelmente não pode. Porque esses caras podem nos derrotar. Quando o problema parece muito grande para resolver em sua própria... faça o que você pode. E talvez peda um pouco de ajuda de seus amigos, certo? Certo! Nós temos todos os trabalhos para fazer. Certo, pequeno cara? Eu estou pronto para voltar a fazer o nosso trabalho. Ruinando Eggman sua vida. Eu diria que é mais difícil a construção. Sim, o trabalho nunca pode ser tão divertido. E é... isso? Cara... Não tenho o que dizer. Simplesmente... adorei. Adorei. Adorei muito. Foi dividido em duas partes, como foi dito antes. Eu tinha uma certa dúvida, mas... Eu estava certo. Eram duas partes mesmo. E... Eu vou deixar a parte se tocando aqui. Rapidinho. Basicamente... Foi uma animação... Essa segunda parte foi feita pelo Tyson Hess e pelo Ian Flynn. E... Cara... Foi... Foi ótimo. Foi ótimo. O diálogo, a interação dos personagens... O Metal Sonic contra o Sonic foi muito bom. A ação também. Em nenhum momento eu achei que ficou... Hum... Como eu posso dizer? Que ficou forçado... Ou que ficou... Sei lá... Estranho. A gente sempre fica com o pé atrás... Com... Jogos como Sonic Colors por causa do... Típico... Baldy McNose Hair. Culpa de quem? Vocês sabem. Mas... Enfim... Isso não vem ao caso. Eu gostei muito do que eu vi aqui. Gostei muito de assistir. Eu adoro as animações que fazem do Sonic. Sonic... Mania... Adventures foi ótimo. Sonic... Team Sonic Version Overdrive também foi ótimo. Esse aqui foi só mais uma... Pérola... Do... Trabalho que eles podem fazer. Dessa vez... É... Dublado... Em inglês, né? No caso. Mas... Ficou... Ficou ótimo. Ficou... Eu não tenho reclamação. A história... Mesmo sendo um... Negócio simples. Só pra promover o jogo. Ficou muito bom. A interação do Orbot e do Cubot com o Metal Sonic... Cara... É impagável. E o fato de terem... Tentado adaptar o Metal Sonic a usar os poderes do Wisp... Sei lá... Ele sendo derrotado de um jeito... Muito fácil. Muito fácil entre aspas. Porque tipo... Tudo que baixou foi que o Jade Ghost... Simplesmente encostasse nele... Ele... Virasse aquele... Aquele... Dispositivo que tava implantado nele. Esse dispositivo. E... Cara... Basicamente... Eu acho que... É isso. Tipo... De certa forma... O Jade Ghost... Resolveu o problema. E o Sonic só... Terminou o serviço. Mas... De certa forma... Eu curti. Foi uma ótima animação. Como sempre. Ótimo trabalho. Como sempre. Sempre tem esse nível de qualidade... As animações de Sonic. E... Eu não tenho o que reclamar. Não tenho. Com toda certeza... Sonic consegue se virar... Só com... Só com animações. Ele... Se ele não dependesse dos jogos... E se ele fosse... Partisse para as animações... Ele conseguia se virar muito bem. E... Bom... É isso. Eu curtei bastante... E eu queria saber o que vocês acharam. O que vocês acharam galera? Vocês curtiram? Vocês gostaram mais do episódio 1? Do episódio 2? Gostaram dos dois igualmente? E o que vocês acharam? Comenta aí... Sobre... Tudo... O que vocês... Se vocês curtiram ou não. E... Quais as suas expectativas para Sonic Colors Ultimate? Comenta aí embaixo. E se vocês curtiram... Já sabe né? Deixe seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Ative o sininho para as notificações. Porque isso... É coisa de fã. Até o próximo vídeo galera. Valeu. Falou. E... Fui.